A gente vai me humilhar a mente, pelo amor de Deus, ela é horrível Uds, esse mapa é todo Cair the game, né? Eu não sei jogar direito aqui É um bom mapa pra nurse, mas eu não sei jogar nesse mapa, não Eu tô com o próprio se bom junto, que é o seu rosto, vamos lá fazer Fazer nurse, sabia! Bora, bora pra rival Ixi, caralho Ah, a mente é meio nurse Caralho Eu não peguei nada, nada eu não peguei, lanterna, nada Também não peguei, ainda não Dá bem que eu tô de bomba Eu botei uma caixa de ferramentas Carmei ainda, tô no loop Eu tô com promise, gente Amiga, um lugar aqui que não tem Mulher e eu fui pra lá, meu Deus Vem cá Ai, a gente não termina mais, a gente terminava Eu sou Eu tô aqui perto dela Me cura, hein Já vai curar, moleque Hora fazer o gerador aqui Cura, cara Mulher, terminar, tem ainda tempo de curar Mulher, não tem no loop Ela tá chegando Vai na lo Ah, mulher, ela tá chegando Ela tá chegando Terminei um aqui Tá chegando Tá chegando Ela tá chegando A gente terminou Não vai dar volta em mim Vamos no gerador Vamos no gerador Pô, eu tô com promise Eu tô com promise Meu Deus doido Eu tô com promise Sem resiliência Tá tudo com coisa corrupta Tá aqui Pelo amor de Deus Não acaba não Eu esqueço Já é um hora que Já é um hora que Se eu tô, a gente vai acabar a motoção dela agora Não tem motoção do centro Qual maldição que ela tem? Ela tem... Ela tem... Ela tem... Terminou Terminou, terminou, terminou Terminou, terminou Terminou, terminou É por aí Vê se saiu Vê se saiu Saiu, né? Saiu, sim Tem um aqui embaixo Vem, mulher, vem que eu tô pro Vem que eu tô pro Será que eu vou loopar ela? Espera que ela me ache Vamo correr Acho que ela me achou Ela foi em vocês Foi em vocês Foi em vocês Ah Mulher, porra Caralho Despediu? Boa Então Despediu Ai, perdei Ai, pega isso aqui, Nick Você viu isso aí, então Ai, tem que fazer Pera Um armário Ui Joguei mal Caralho, tem um armário aqui, porra Gente, cadê os armários daqui, porra? Gente, dava pra ter terminado o gerador, pelo amor de Deus Hummm Gente, o gerador tá faltando um pouco, gente, pelo amor de Deus Vai, costa, costa Vai, costa, costa Vai, costa Vai, costa Vai, costa Vai, costa Vamos procurar a luz Pra vocês Não, é minha sim Não Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Hummm, deu corujinha, gente Que ótimo O gerador aqui atrás, Nick Não pôde dar um segundo blink Não, ela não pegou, ela não lupou Parece que ela lupou nada, né Eu lupou, eu lupei ela duas vezes já Mas é nossa também, né amor Eu lupo duas vezes Eu lupo duas vezes Eu lupo duas vezes Eu lupo duas vezes já Duas vezes de um segundo Duas vezes já, menino Eu acho A primeira vez que eu lupo o gancho Tá safe Primeira vez Gente, tem um gerador quase pronto com o JTB Eles tão indo aí, ó Eu tá indo de passagem doce Na passagem derador O gerador quase pronto Não Vou ir lá salvar a Vanessa Tá indo? Não tem vindo ideia Vem, pode vir Tá matando A Luana jogou a bomba Não Posso captar mais uma cela em mim Você tem vindo Você pode ficar Tricol Alguém foi na Vanessa? Não traz pra cá, não Ela tá de pop Vem cá, Niara Obrigado, Niara Vem cá, Vanessa Ela tá de pop Ela tá de pop Ela tá de pop, viu? Ela voltou Ela voltou totalmente, viu? Tô fazendo na frente dela Faz, não vai fazer Eu sou abusada Tô tendo achar o JTB Lu, não vem pra cá não, amiga Vanessa, eu tô perto de você aqui, ó Onde você tá no gerador? Onde que tá? Onde que tá no gerador? Onde que tá no gerador? Você tava? Onde você passou aqui nessa lista amarela? Tô terminando já, 90% Pegou minha irmã Pegou minha irmã Pois toma aí, ó Menos e menos, vagabundo Menos e menos drag Ela sozinha muito rápido o gerador Ó Tei com um gerador só agora Gerrard Deslota Cadê o outro jeito? Ele tá lá em cima do gerador Muito rápido Tão de maletinha de coisa, certo Já achei Alguma coisa Eu preciso chegar aí Tem que tirar a Lua Tem que tirar a Lua Eu tiro Pelo amor de Deus Ela tá curada Eu tiro Eu tiro Foi vocês, eu acho Merda Por favor A Messa é a Lua Não é ruim, galera Que eu tava ferida já E a Lua, esse pra acampar gerador, menino Ela é a melhor Porque ela fica teleportando Babá Ai, gente Tá lindo Não sei onde tem roupa Pois é Tem lá embaixo 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 Tá Ah Vou ir na vó Vou ir na vó Vou ir na vó Tem que tirar a velha Tô indo Já tô aqui Já Amiga, acho que não fizeram do banheiro embaixo não, né Vanessa? Pode ser Eu tô atrás do banheiro Mas eu não sei É aqui onde a Vanessa tá Vou curar ela E a gente desce no banheiro O banheiro já não tá feito Não sei Já tá feito Enfim Cadê o outro gerador Tem lá dentro Ele tá só a velha, esse já tá mesmo Eu coloquei Ah, não Eu uso a pouco dele Será que ela trouxe 10? Desce, desce, desce Desce, desce Entra no armário Entra no armário Entra no armário Antes que ela coloca Entra no armário Não, ela vai vim aqui direto Pô, menina Ah, tem uma Mulher, ela vai vim não Ainda não Ah, ela vai vim aqui Ah, ela vai vim aqui Ela tá vindo aqui Calma, calma, calma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Será que ela vai abrir? Será que ela vai abrir? Gente 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 Tá, ela vai farinha Espera um pouquinho, espera o raio de novo Espera, espera, espera Espera Vamos sair agora Vamos sair daí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos As ratinhas Da ratão do lado já Puta que pariu Si E esse Pariu blue Ros Л Eu acho que ela tá voltada Alfa Olha o Mackxi É o Mackie Ah o Mackie Não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Olá Vai Ela ever Apare um helDo Ela é da Glode A gente deu gosto, gente. Estão passadas. Ela não aceitou as Trends e Trenders. Alguém vai ter que fazer a minha acha de ficar no gelador de cima e no gelador de cima. Olha que buceta. De novo bugado. Eu apertei pra sair e não saiu. Parece que não deu tempo. Ah, velho, vai tomar no cu, né? Eu sei onde tá o head-on. Eu sou no de cima. Meu primeiro, meu primeiro. Já sei, já sei. Mona, Mona, eu não aceito, não aceito. Vou dar um bugado. Bugado bugadíssimo. Vou tirar o meu negócio agora. O que você tem que dar a vida, porra? Eu tô na minha última mudança, caraca. Eu tô na última mudança. Que mentira! Que mentira! Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Porra, ela tá no basement. Porra, ela tá no basement aqui dentro. Opa! Tomei mal. Era pra passar aquela parede ali, não passei. Tá, tô lupando ela. Isso, tô chegando. Vai ser triste, viu? Ela vai voltar aqui. Ela tá voltando. Voltou. Pudeu. 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 Não dá certo. Perdemos. Procura a Hash já, Nick. Só embaixo. É embaixo que a Hash. Nossa, tava um gerador. Ela ativiu, Nick. Ih, ela errou. Ela errou o TP duas vezes. Meu Deus. Errou o TP duas vezes aqui atrás de mim. Eles tudo estão querendo achar a Hash. E procura a Hash mesmo. Procurando. Mas eu nunca acho, nunca achei. Ah, menina, é babado. Porque nurse campa bem geralmente. Nunca achei. Foi por pouco, foi por pouco. É, sempre nasce embaixo. Se não tivesse bugado... Da primeira vez que eu fui tentar usar o head-on com a Vanessa, bugou. Aí dessa vez bugou de novo. Mas ela pegou, viu? Faltava um gerador. Não, não. Não, não. Hatchzinha. Você me deixou triste. Te encontrei. Cadê a hatch? A Bíblia tô ainda resistindo. Mulher, vocês andam no rastro. E hoje a minha ideia também dá em fechar. A mulher não sente até a hatch. Calma, mulher. Só nasce embaixo, viu? É embaixo, sempre embaixo. Viu? O babado é ser lá sobendo de na hatch. Ela acho que fechou já. Ela fechou já. Ela sabia, ela tá dando gosto. Valeu, Renan. Eu não vou morrer pra ela. Eu não vou morrer pra ela. Morre pra entidade. Morre pra entidade. Só que o babado é que você tá gemendo, né? É que você tá gemendo. Com certeza já disseram pra ela, tá na sala gelada. Com certeza. A gente tem que jogar sozinha, mulher. Parar de abrir lá e ficar espontre. A gente vai jogar de novo sozinha, viu, gente? Vamos encerrar nossas carreiras. Só atrapalha. Cadê o fair play? Isso. Não deixe. Não vou morrer pra você, mente. Só de ódio. Não deixe. Isso. Ela vai ficar... Ela vai ficar... Ela vai ficar atraindo. Ela vai ficar nos portões. Ela vai morrer pra entidade? Eu não vou morrer pra gente, velho. Eu não vou morrer pra ela, cara. Tá, porra. Eu não vou morrer pra gente. Deixa eu passar ela. Só de graça. Pôrra, vai cagar essa. Vai tirar mal a mão, vai tomar. Olha a graça, qual a graça? Que susto, porra. Eu não morro pra você, Made of Mass Dress. Parbarizei. Foi tudo. Parbarizou. Parbarizei. Não, mas eu não morro pra você. Eu mantei quatro, ué? Pô, na aqui, ó. Que ódio que eu fiquei livre. Não deu tempo redondo é neto, não deu tempo. Só girar fogo. Pois é. Não deu tempo. O que que era? Colgou dos quatro roxados. A Vanessa, você nem abriu o armário pra mim. Mas eu também, a Assassin não levou nada com as vence. Ah, mas a Vanessa tava de provis, tinha umas coisas ali barbarizando. Não, não é que eu gosto de você, mas aquela boca pra cá. Mas foi quase mesmo, eu não sei barbarizou. Eu vou tirar o retorno da minha, eu vou tirar o retorno da minha. É que o problema, gente, pra ser bem sincera, é que vocês querem fazer muito gerador junta. E isso dali me entregou o jogo. Tem que fazer um cada um, tinha três geradores ali. Se tivesse um em outro gen, eu não teria pego aquela pressão de jogo que eu peguei ali em cima de vocês. Olha o jeito dela, cara, nesse dia. É a Alson, né? É fudida. Vagabunda. Vem afacar. Tô ajudando. Vai fuder. Tá bom. Tô ajudando a filmar lá. Isso tá novidade né?! É fudida, né? Nã, mas a venda. Je報i em assunto. É fudida. É fudida. É fudida. Tá bom tâ?